Bom, esse é Momodora, Avery Under the Moonlight, um jogo de ação com alguns elementos metroidvanias, porque não é RPG de quanto consegue, enfim. E eu vou estar demonstrando aqui como é uma run no n% na dificuldade Insane, embora a submissão principal é na dificuldade Easy. Aí a diferença dos dois, basicamente, é que no Insane você não pode tomar nenhum hit. É só entrar aqui rapidinho. Tem que passar essa cutscene de 19 segundos. Esse jogo volta para o meio, numa hora, e aí eu tenho que arrastar coisas sempre. Enfim, aqui eu tenho uma barra de vida enorme, então durante o jogo, durante a movimentação, é bem mais seguro, tudo bem mais tranquilo, o jogo. Mas nos bosses, tanto no Insane quanto no Easy, eu tenho que tentar fazer os bosses sem morrer, sem tomar nenhum hit. E como no Insane qualquer hit você morre, dá meio que na mesma. Aí... Acho que é isso. No Easy eu devo enviar uns 30 minutos e no Insane uns 35 minutos, mais por insegurança. Porque não é pra chegar então, o Easy eu imagino que não passe de 28. É muito ruim. Mas na dúvida... E é isso. Aí tá basicamente... É um jogo de ação. Com plataforma, também de metroidvania. Então a gente tem que enfrentar 4 bosses para acessar a área final, pegar um item para poder enfrentar o boss final verdadeiro. E aqui, eu de novo tenho, como eu tinha comentado, que eu tenho só um nada de vida. E aí? E eu não parei ali, por isso eu morri. Então é, por isso que eu até vou deixar como 35 o tempo, porque às vezes pode dar bem ruim. Mas jogando seguro, que é o que eu vou fazer. E é o que eu tenho feito de verdade, tentado evitar fazer... Ah, isso daqui... É... Posso salvar, sei lá, alguns frames, mas se eu errar eu vou... Eu evito ao máximo fazer essas coisas. E é isso. Basicamente, eu tenho sinos, 6 points. Eu vou basicamente aceitar todos que tem pelo caminho. Porque, né? E aí, de estratégia... Tipo, uma diferença do Easy e do Insane é que tem bem menos inimigos no Easy. Mas, se eu fizer a mesma rota nos dois, eu basicamente pratico o Insane e depois eu posso jogar o Easy. Sem diferença alguma. Porque os inimigos, os bosses, tudo, tem a mesma vida no Insane. Então, só a sua vida que diminui. Que eu acho bem interessante para um jogo. Beleza. E aqui, eu vou ver baixo. Mais alguma coisa... Essa foi a parte do jogo. Floresta. Aqui em runs normais. E quando eu não estou praticando, tipo, ah, vamos ver como eu vou sem resetar nada. Então, a maioria dos seletes acontece. Porque tem bastante RNG. Tem inimigos que se move aleatoriamente, né? Por aqui. Elas podem atirar umas faquinhas. Isso te mata. Beleza. Se não fosse boa... Então... Esse veneno pode me matar. Porque se eu ficar envenenado, eu vou morrer. Beleza. Agora eu explico aqui o campo. Eu não me acho uma pessoa consistente o suficiente para tentar fazer do jeito mais rápido possível, não sei o quê. Então, não sei se isso pode ser mais legal ou não. Imagino que não. Com muita certeza. Mas é para ser mais consistente e mostrar. Mesmo sem fazer todas essas threats loucas, você consegue ir rápido. Aqui tem uma quick kill, que ela já fez ignorar o quick kill, porque ela foi para trás. Mas tudo bem. Parece uma chance no quick kill. Vemos com um olho só e pá. Mas tem um bom dano. E aí, você tem que matar os bosses sem tomar nenhum hit para pegar esses itens. Eles só dropam se você matar o boss sem tomar nada de dano. Então, a gente está aí. O que é isso? Aí eu acho que não me interessa. É. É. Não. 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 Aqui eu poderia ir para o boss direto, daqui duas telas, mas né, consistência, segurança, eventualmente eu teria que voltar para cá, a gente só vem aqui antes, passo no save point de novo e boas. Aqui a maioria dos bosses só fica no campo, mas é menos isso, porque depois você pega uns itens que ficam mais perto e causam um bom dano mesmo, parece bem ruim, beleza, fica assim. Ai, moca, totalmente livre. Aham, tudo certo. Outra em distância de RNG, o número de vezes que a Lube ela desce é aleatório, e a gente perde 12 segundos toda vez que ela fizer isso. Sempre divertindo. E aquele primeiro item deu esse veneno, que dá um dano pelo tempo nela. E tem uma peculiaridade, se eu acertar, quando você acerta um inimigo com o veneno, com a flecha envenenada, faz um pouco de gás, de veneno. Se você entrar em cima desse gás, você morre também. Então se você não tem vida aqui, eu faço sim, só porque consistência. E de tudo quanto era jeito, esse foi o jeito que funcionou melhor pra mim. E aquilo? Ir rápido. Um sinônimo de ir rápido é não ir lento. Então se você não morrer, você estará, por definição, indo rápido. Outro item e boas. Tem vários pontos que tem cutscene, ou que é só movimentação e não tem nada acontecendo. E uma vez explicado, a movimentação do jogo funciona assim. No boss a gente vai querer usar essa estratégia, porque não sei o que. Depois não tem muito mais o que falar. Então pode ter um bom tanto de tempo pra doação. Esse jogo era bem popular uns anos atrás. A atividade não acompanhava brate, então não sei quantas vezes ele já foi jogado. Mas... GDQ, pelo menos, era bastante. Também o Half-Coordinated, que corria, que é um runner espetacular. Não sei como chamar de uma forma respeitosa. Mas tipo, com uma condição que... E que sai aproveitar muito bem essa condição pra deixar mais interessante e mais motivadora as formas deles. Então... Português seria deles. I don't know. Em português, com gêneros, é difícil. Mas é, aqui a gente tem que desviar. Vou pegar uma chave. A gente quer rolar todo o tempo e é tipo isso. Tem outras categorias, basicamente o Low Percent, que você tenta pegar o mínimo de itens possíveis. E o... Avib. All Ivory Bugs and Heart Fragments. All Vitality. Fragments and Ivory Bugs. Isso, isso que é a Avib. Quase. De verdade, nunca corri. Não acho tão interessante. Essa run, hoje, pra mim é bem legal ainda. Porque, basicamente, tirando o Quick Kill da Adia, não tem nenhum bug. Então é tão glitchless quanto possível. Mas recentemente o pessoal achou um monte de coisa. Bem legal. Algumas que ainda são só... São até Zone. Outras que são até RTA Viable. Ahn... Não sei. Não vi se já chegaram a implementar as runs ou não. Aqui de novo. Tem um Ball Flagon na frente. Então a gente volta aqui. Faz um pequeno espio. E vai. Hai. É claro que tem um pouquinho por ti. Tanque Eu não sei onde eu estava com o Velasco da Porta no Cão, mas é, no início do jogo eu basicamente cheguei com o Velasco da Porta no Cão, dando uma fechada, sejam felizes. Como que eu salvei 35 segundos nisso? O que eu fiz na minha outra volta? É bem importante salvar bastante também nesse jogo, porque toda vez que você salva os seus itens se recuperam. Então você não tem nenhum consumível, mas todos tem um número limitado de uso. Então pra mim é interessante salvar também bastante, porque eu sempre dou alguns itens. Se bem que eu sempre vou salvar antes de boss, mas enfim. Ok. Certo. Devagar pra fazer isso, pular e vir por aqui. Nesse próximo boss, no Easy, tem uma particularidade. É o único boss que você não precisa do item, que a gente não usa ele na run. Então, você poderia tomar um hit mais. E a gente espera mais um pouco. Aqui, eu dei essas bolas, porque a gente pode usar uma réia enorme. E a gente espera mais um pouco. Sempre bom. E a gente espera mais um pouco. Mas é pra ser isso. Beleza. E aí? Sentiram um gato? E aí? E aí? E aí? Então, eu vou te ouvir. Não. Isso vai dar. Não preciso ver ainda se eu tinha um Então vou fazer se for aceito para comentar essa grama, essa é uma que eu nunca pratiquei comentário, então não sei exatamente, poder comentar a estratégia de boss e tudo mais, mas é, tem outros runners BRs que eu saiba nenhum ativo nesse jogo, eu mesmo voltei mais uma semana a jogar, então, mas posso ver se alguém teria interesse de me ajudar com o comentário, vai que é. Essa semana basicamente eu olharia, desculpa, basicamente eu olharia rams antigas, como eram comentadas, para me basear, e aí tentaria fazer comentário como faço nos outros jogos, sei lá, aqui, a gente tem que fazer isso, não sei o que, essa seria a estratégia. E aqui tem um detalhe, a melhor forma de movimentação é fazer esse rolljump, mas sem um delay no final, então a gente teria que fazer isso e atacar. Porém, isso não é exatamente muito bom para as mãos, eu, meus dedos começam a doer se eu fizer isso muito. Então, de verdade, se você não fizer isso perfeitamente, você mais perde tempo do que ganhar tempo. Então, seria um comentário a mais que eu faria na run, com certeza é isso. E com isso, eu tô com um tempo que me acabou de pegar hoje cedo o décimo quinto lugar. Eu bati meu pb de 28,50 quase, foi para 26,50. Então, eu parei de fazer uma estratégia que deveria deixar mais rápido e salvei tempo, simplesmente por jogar de forma mais consistente e morrer menos. E fazer melhor as lutas de bosta. É que a gente tem que voltar para o início do jogo, para pegar o Tarefort. Eu tinha apertado o botão, mas eu fiquei com medo e achei que o inimigo ia ficar. Não, não, não dá para falar por cima de cedo, devia a estratégia, mas vamos na coisa mais consistente, né? E aí eu caio no veneno. Não, não, não. Não, não. Não, não. Mas isso que é perigoso. Aqui não importa muito ir lento, porque eu tenho que fazer o ciclo das plataformas. Eu não tenho a farm, então... Meio que identifica. Logo chega o próximo boss. Trocar o item, mais o OK. E aqui a gente tem que atirar com certo timing, e não só rápido, para dar o tiro carregado. Vou dar um pouco mais de tempo. E aí, só... Ok. Cuidando de falar não para a CAF. E a gente volta esse gato, porque é a forma mais rápida de movimento do jogo. A mais rápida seria... Aqui. Pegar esse, fazer isso, dar um Road Jump. Mas não. Deixa eu salvar aqui, porque eu não sei se eu salvei aqui embaixo. E aí... 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 O que é isso? Vamos lá. E aqui é onde se eu quiser pegar esse item, para pegar o upgrade da arma e poder enfrentar a terceira e verdadeira forma do boss. Eu tenho praticado bastante esses dias, então está bem mais consistente do que quando eu tinha acabado de voltar a jogar esse jogo. Mas esse é um dos piores pontos, basicamente. Aqui, aqui, aqui. Se fosse no easy eu só aceitaria, lutaria de qualquer jeito com ela. Porque se perde 30 segundos, ou 30 segundos ou 1 minuto no boss final. Mas basicamente se perde mais tempo voltando para cada que qualquer coisa. Eu tenho um missi. Aqui. Esse aqui, entre ataque. Parry. 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 Tentei fazer gracinha, peço uma ideia. Basicamente a ideia até a maratona é acertar esses pontos que eu ou não lembro direito, ou só realmente não sei, sinto que aqui vai dar e eu tento descobrir que na verdade não dava e eu morri por causa disso. A gente precisa abrir uma passagem a volta e vai pegar o item, ou melhor arma. Olha aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí é o boss final. São três fases. A terceira só acessa se tiver folha verde. E aí é o boss final. Tchau, tchau. E aí é o boss final. 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 Sim, sim.